Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola Se você tem 16 anos e alguém discorda de você Se você tem 16 anos, não é mais uma criança Mas também não é tão velho assim Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino Tire seu título na Semana do Jovem Eleitor de 16 a 20 de novembro Acesse justiçaeleitoral.jus.br